Olá, eu sou a Gracinda, jogo paddle no racket e vou responder a umas perguntas feitas aqui pelo meu professor, Diogo Schaaf. É uma iniciativa interessante da vossa parte que tem lançado um canal de vídeo. Ah, exatamente. O que me pode dizer sobre isso? Nós tivemos essa iniciativa e criámos efetivamente o LRC Channel um bocadinho para podermos de alguma forma ir proporcionando aos nossos clientes e utilizadores imagens audiovisuais, porque a comunicação basicamente até agora passava pelo Facebook e pelo site e portanto o canal permite-nos explorar aqui um bocadinho mais do que acontece no clube e dar isso a conhecer a todos os que nos conhecem, mas os potenciais clientes que têm uma interesse em conhecermos. Onde é que é possível ver o LRC Channel? O LRC Channel pode entrar via o nosso site, portanto www.lrc.pt e temos basicamente um botão que automaticamente nos direciona para o LRC Channel e está no Vimeo, portanto também é possível aceder via Vimeo. E sendo uma das melhores jogadoras do mundo, explica-me o que é que a faz ter treinos? Ainda, ainda até treinos? Até no Professor Gita! Porque quais são os tipos de conteúdos a que lá passam? É basicamente um bocadinho de tudo o que acontece aqui no clube, porque nós efetivamente temos esse espírito, que é o espírito do clube, que acho que é isso que nos distingue, e enquanto espírito do clube isso cria boas relações entre professores, entre alunos, entre nós que somos colaboradores do clube e dar um bocadinho a conhecer a vida do clube a todos os que eventualmente tenham interesse. Quantos episódios já ouviu? Acho que vamos, se não estou a errar, em seis. O que é que tem acontecido nesses episódios? O que é que vocês têm falado? Convida irem ver! Tchau, tchau!